Só que agora eu não vou precisar mais de vocês, não. Defendeu Marcos! Ele está voltando! Vem aí o Clube 12, o clube histórico do São Marcos. Limitado a 12 mil assinantes, uma coleção gloriosa e exclusiva de cervejas especiais com 12 capítulos da carreira de um ídolo que marcou época dentro e fora de campo, conquistando o carisma de todos os apaixonados pelo esporte. Entre os benefícios, um kit com duas cervejas artesanais do São Marcos e uma taça personalizada em uma caixa exclusiva. Tudo temático de um momento histórico da carreira dele a cada mês em sua casa. Diversos kits serão enviados autografados pessoalmente pelas mãos santas de Marcos. Mais que uma coleção histórica, serão 12 meses de relacionamento entre o Marcos e você. Já pensou em ser convidado especial de um churrasco no sítio com o Marcão? Assistir a um jogo de camarote com ele ou sentar na mesa do VAR com um pente-campeão tomando a cerveja dele? A cada mês, um evento diferente, podendo você ser um convidado especial. Programe-se. As assinaturas abrirão às zero horas do dia 24 de outubro. E tem hora pra acabar. Acesse o site clubedolce.com.br E faça parte de um time que vai fazer história. Porque no Clube do São Marcos, quem entra em campo é você. Clube do São Marcos. Clube do São Marcos. Clube do São Marcos. Clube do São Marcos. Clube do São Marcos.